Bom dia pessoal, aqui é o Poison Pratio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Mas antes do vídeo começar gente, vou te pedir pra tu se inscrever aqui embaixo aqui ó Esse botãozinho aí vermelho, você se inscreve aí, ativa o sininho Pra toda vez que nós postarmos o vídeo, você tá recebendo as notificações Peço que você assista o vídeo até o final gente, pra vocês entenderem melhor aí Voltamos aqui gente, com essa super dica pra vocês Como vocês estão vendo aí, o material você vai precisar de açúcar e água só, só isso Você vai fazer um adubo excelente e você vai ter um resultado que no final do vídeo eu vou estar mostrando Então assista o vídeo até o final, que no final do vídeo vocês vão ver um resultado inacreditável Então vamos lá gente, o que é que nós vamos precisar Como vocês estão vendo, nós já temos uma poção aqui da nossa substância feita E outra pra fazer, você vai pegar o açúcar A quantidade da substância que você vai fazer vai variar de acordo com o tamanho da sua horta Então vamos lá, nós vamos despejar aqui todo o açúcar É muito simples, muito fácil É tão simples, tão fácil que todo mundo tem na sua casa E você pode tá fazendo aí, você vai pegar um copo de água E você vai botar na sua substância gente Em seguida gente, vocês vão fazer o que, vocês vão mexer gente Vão mexer, vai mexer, vai mexer Até diluir tudo gente, tudo Você não vai poder deixar nada Você vai mexer, mexer, mexer Até diluir tudo gente Deixa eu botar aqui O açúcar gente, ele é rico gente Em potássio, magnésio, carboidrato, vitamina 1, B1 É rico em antioxidantes, é rico em ferro E muitas outras vitaminas que eu não tô me lembrando agora Eu tô falando isso porque eu estudei tudinho Poison, você que inventou esse adubo líquido com açúcar Não, não, eu não inventei Esse adubo já existe Vocês podem dar uma pesquisada se vocês quiserem Mas como aqui o canal da gente Qualquer coisa simples, fácil que for de ajuda Nós trazemos no canal Então eu resolvi trazer esse vídeo a vocês aí E ensinar O vídeo é rápido, é fácil É muito simples, vocês já aprenderam E não tem muito borocacia de nada Nem de frescura Com isso e aquilo e o outro Só simplesmente isso Mas poison A formiga não vai vir não E não sei o que Não, não vai não gente Essa adubação você não vai fazer Todo dia não gente Uma vez na semana Dá pra você fazer essa adubação Depois que você adubar com açúcar Você depois Você pode jogar uma aguinha por cima Mas depois Não logo em seguida Agora eu vou trazer pra vocês Um resultado incrível Que eu fiz desse mesmo jeito E tô com o resultado aqui Pra mostrar a vocês A diferença De uma muda Feita com esse adubo E outra muda Que não tá recebendo esse adubo Então vamos lá gente Como vocês estão vendo Essa aqui é a nossa amiga muda De QE É um QE macho Eu acho Por causa da folha E essa muda Nós não estamos adubando ela Com essa solução não Agora nós vamos ver A muda que nós estamos adubando Olha a muda que nós estamos adubando Com essa solução Que muda bonita da QE É ou não é? Olha que diferença Como vocês estão vendo Elas estão no mesmo torrão Essas mudas são irmãs Foram aplantadas no mesmo dia E na mesma hora E a diferença é que Essa aqui nós estamos adubando Com essa solução aqui Vou até botar um pouquinho aqui Para a gente ver Como é que a gente faz Vou botar aqui Na chaleira mesmo Como vocês estão vendo Bota um pouquinho E aí está o resultado Essa aqui foi adubada com açúcar E essa outra não Então aí está a prova Que realmente funciona É um adubo simples, fácil Que você pode estar aí utilizando Eu tenho essa garrafinha aqui Que eu estou utilizando Na minha horta E o açúcar Pode ser qualquer açúcar Gente Não tem isso não Então é isso gente Solta o like aí Maruta aí No vídeo aí Para estar ajudando o canal A crescer Fiquem com Deus Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Sempre com mais uma notificação Para vocês Fiquem com Deus pessoal E tchau tchau gente E aí E aí E aí E aí